O ministro lançou, ministro com a Presidenta da República, na semana passada, um programa chamado Inova Empresa, que prevê investimentos da ordem de 32 bilhões de reais nos próximos dois anos. São várias modalidades, são vários setores, mas o que é fundamental desse programa é que ele tem foco nas prioridades básicas do país, ou seja, ele tem foco nas áreas em que o país é mais carente em tecnologia. Uma delas é a área de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, em que o Brasil precisa recuperar o atraso, avançar onde já não está tão atrasado, e fortalecer empresas, institutos de pesquisa, universidades, em todos os níveis da sua atuação. Então, o que eu queria só falar para vocês é o seguinte, esse programa prevê, além do foco, uma integração de instituições, portanto há recursos com várias origens, e prevê, mais importante do que tudo, ele prevê uma articulação dos instrumentos que a gente tem, que o Brasil dispõe, são instrumentos avançados, que o Brasil dispõe para ajudar as empresas e institutos de pesquisa a desenvolverem melhor as suas pesquisas, as suas iniciativas, os seus produtos ou os seus processos. Que instrumentos são esses? Nós temos crédito na área de TI, nós temos crédito para vocês, se alguma empresa quiser crédito, a gente sabe que muitas vezes são empresas pequenas que têm dificuldade de ter acesso a crédito, há um problema estrutural no Brasil que o governo tenta modificar, mas tem crédito para isso. Segundo lugar, há uma figura chamada subvenção econômica, que antigamente se chamava fundo perdido, ou seja, para as áreas de maior risco tecnológico, para incentivar as empresas, pequenas, médias ou grandes, a entrarem em áreas de maior risco, o governo transfere recursos para elas, são recursos que não voltam para o governo, há contrapartida, evidentemente, para que a gente consiga exatamente mergulhar mais em tecnologias mais sofisticadas. O mundo inteiro faz isso, o Brasil faz ainda muito pouco. Terceiro elemento é aquilo que é chamado o não reembolsável para centros e institutos de pesquisa que trabalham em conjunto com as empresas, há linhas específicas para isso, para os centros de estudos que trabalham em conjunto com as empresas e desenvolvem programas de comum acordo. E dentro disso, é super importante, há um programa específico para parques tecnológicos, um programa específico para incubadoras, há recursos, incubadoras, no caso, pega vocês em cheio, certo? E parques tecnológicos também. O grande problema é que as aceleradoras, elas vão ajudar as empresas a nascerem, a florescerem, mas tem um momento em que elas vão se transformar em empresas e precisam dar os passos. Esses são os momentos mais chave que a gente tem que trabalhar, porque é aí que elas acabam desistindo, acabam parando. Então, nós temos que incentivá-las ou dar suporte para que elas consigam se desenvolver. As incubadoras e parques tecnológicos podem ajudar muito em cada uma dessas fases, isso o Virgílio conhece muito melhor que eu, vocês conhecem muito melhor do que eu, ajudar a que as empresas sobrevivam, se fortaleçam, cresçam e, na medida do possível, e é o nosso desejo que elas se transformem em empresas globais. Há capacidade e há gente para isso. Mais gente, mais capacidade, melhor ainda. O quarto elemento que eu queria falar para vocês, o quarto item desses programas, desse programa em nova empresa, é a descentralização. É ingenuidade acreditar que a FINEP, aqui no Rio de Janeiro, sabe encontrar as empresas ou selecionar as empresas que estão espalhadas pelo Brasil afora, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu falo bem claro para vocês, nós temos muita dificuldade de fazer isso. Não queremos fazer isso sozinhos, é uma das dimensões da parceria que o ministro está levantando. É fundamental trabalhar, portanto, numa perspectiva de descentralização. Nós lançamos, dentro desse programa em nova empresa, dois programas específicos. Um se chama Inova Crede, que nós vamos trabalhar com todos os bancos estaduais e regionais do Brasil todo. Por exemplo, em Minas Gerais, o BDMG está envolvido diretamente com isso. Para que as pequenas e microempresas e médias empresas tenham acesso a crédito barato. O que eu chamo de crédito barato que está descentralizado? Significa vocês captarem recursos por ano a 3% ou 3,5% no máximo, na ponta, por ano. Vocês vão ter carência de até 3 anos e vão poder pagar em até 10 anos. Quer dizer, carência de 3 anos para começar a pagar o principal, 10 anos para pagar o principal e os juros. E vocês vão ter juros de 3%. Se a inflação passar para 10, não importa, o acordo é esse, o contrato é esse. Vocês vão pagar 3, 3,5% de juros na ponta, diretamente para cada empresa. Nós sabemos que tem problema de acesso, tem problema de aval, tem problema de garantia, tudo isso. Mas os bancos regionais, os bancos estaduais, têm uma dinâmica muito melhor do que a nossa, a FINEP. E sabem trabalhar melhor com essas empresas, sabem selecionar melhor do que a gente. Então nós, em conjunto com eles, estamos selecionando os bancos do Brasil todo. Há um encontro agora de 11 de abril com todos os bancos de desenvolvimento do Brasil e agências de desenvolvimento. Exatamente para pôr esse programa na rua, para deflagrar de uma vez e abrir uma perspectiva maciça de ajudar as pequenas empresas. Só para vocês terem uma ideia, os recursos colocados para esse programa são 200 milhões do nosso ministério e 1 bilhão, 1 bilhão de reais vindo do FAT, do Fundo de Amparo Trabalhador, que foi concedido pelo Ministério do Trabalho, em conjunto com o nosso ministério. Portanto, nós vamos ter 1 bilhão e 200 milhões de reais para os próximos dois anos, para micro, pequena e média empresas, para crédito, nessas condições que eu falei para vocês, que vão ser descentralizados. O segundo elemento de descentralização é a subvenção econômica descentralizada. Ou seja, esse recurso a fundo perdido que nós estamos trabalhando, basicamente com as FAPs, as Fundações de Amparo à Pesquisa, FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, FAPESP, FAPEMIG em Minas Gerais, as Fundações de Amparo à Pesquisa vão poder abrir, editar e selecionar as pequenas empresas para ser capazes de receber esses recursos. Portanto, as empresas têm que apresentar um pequeno projeto de subvenção econômica em áreas de risco tecnológico e vão receber a ajuda que elas precisam para poder se desenvolver. Há recursos da ordem de 350 milhões de reais numa parceria feita, o Ministério nosso com o SEBRAE e as FAPs. Chama-se CONFAP, que é o Conselho Nacional das FAPs, e o CONSECT, que é o Conselho Nacional da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esse é o acordo que está feito, está assinado, está sacramentado, tem recursos. Então, nós vamos ter recursos em grande volume, nas várias modalidades, e eu espero que a gente consiga realmente fazer florescer um número gigantesco de pequenas empresas startupeiras, assim se chama. Então, nós vamos ter recursos para a gente fazer florescer um número gigantesco de pequenas empresas. Então, nós vamos ter recursos para a gente fazer florescer um número gigantesco de pequenas empresas. Então, nós vamos ter recursos para a gente fazer florescer um número gigantesco de pequenas empresas.